Muito bom dia pra você, obrigado pela companhia. Nós começamos a primeira edição da semana do Jornal Tarobá falando sobre a segunda onda de frio que fez despencar as temperaturas no sul do Brasil. Cascavel teve sensação térmica de 5 graus negativos e quem saiu cedinho de casa precisou se agasalhar e muito. Gelo na grama é igual a frio intenso. Mal dava pra observar o verde, tudo ficou branquinho. Antes das sete e meia da manhã, sensação gelada aqui em Cascavel. Termômetro marcando zero grau, mas tô dando uma olhadinha no meu celular na sensação térmica, gente. Três graus negativos, ou seja, mais gelado ainda. É claro que na região mais baixa aqui de Cascavel, que é próxima ao Lago Municipal, a gente observa essa camada fina de gelo. Significa que é muito frio. E por todos os lados, frio à vista. Em cima da lataria do carro, o banco da bicicleta acumulou gelo também. Até o saco de lixo ficou congelado. E teve aqueles que não deixaram de frequentar o Lago Municipal, mesmo com a temperatura lá embaixo. Tá aqui os exemplos. Pai e filho na caminhada matinal. Que medo de frio nada! Tem medo de frio, é uma coisa que se no outro lugar, que é quente, o pessoal é estranho se vir aqui. Nós não sentem aqui acostumados. A tarde é ficar deitado, mas... É gostoso ver a paisagem, o clima friozinho. Dá aquele negócio, mas você dá aquela força pra poder vir. Quem tem que acordar muito cedo pra ir ao trabalho, se vem um desafio, fica até difícil falar, né, Claudemir? É agasalhado, né, a gente consegue ver esse frio, né? Mas é um desafio, né? É, um bem desafio. Avenida Brasil, o pessoal andava encolhido. Haja agasalho, viu, pra aguentar esse vento gelado. E pensa como foi madrugar hoje. O pessoal com 33 anos sentiu na pele o friozão. Teve gente enrolada no cobertor, na fila da vacina. E que fila? Em frente ao BS Canceli, muita gente veio garantir a dose. E se a batalha é contra a Covid, frio não tem vez. Hoje tem. Estamos aí, né, pra tomar. Tem que tomar, então, hoje chegou o dia. Tava ansiosa? Ansiosa. E esse frio, nossa, muito, muito. É, tem que acordar cedo. Com frio ou sem frio, tem que enfrentar a fila. Com frio ou sem frio ou sem frio.